Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba completo 2014 com SSD, eu vou mostrar a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse modelo ele está com a bateria de 3 células, então vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é um Intel Celeron CPU 1037U 1.8, integrado na placa-mãe, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 120GB mais gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, peraí, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida, está funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha aqui na bateria dele. Aqui está a bateria dele, também funciona do normal, tem Wi-Fi. E agora vamos testar a internet, claro. Aqui está a bateria dele. Bem, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, deixou até aumentar o brilho aqui, a parte interna do aparelho está bem conservada, não tem nenhum detalhe para mim está mostrando, está aqui, não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo, a parte externa do aparelho, se eu tirar o brilho acho que fica melhor, também não tem nenhum detalhe, para mim está mostrando, está bem conservado, tudo testado, tudo funcionando, aqui a gente tem saída de vídeo VGA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD, USB 2.0 e entrada de cabo de força. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal e aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que esteja publicando, acompanhe o tempo real e é notificado toda vez que eu fizer a nova publicação. informação. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.